A CIDADE NO BRASIL Recife, Deus e dos jardins recebem a brisa que vem do alto mar Recife, Deus e do céu tão bonito tem noites de lua pra gente cantar Recife de cantadores vivendo da glória em pleno tempo Recife dos maracatos dos tempos distantes de beijo Recife de cantadores vivendo da glória em pleno tempo Recife, Deus e do céu tão bonito também Recife de cantadores vivendo da glória em pleno tempo Recife de cantadores vivendo da glória em pleno tempo A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Sá, sá, sá! Sá, sá, sá! Pi, pi, pi! Pi, pi! Rangagá! Rangagá! Então, como é que, como é que? Rê! E o Brioso nada? Tudo! Ô, meninos, dá-lhe a paçoca aí! Dá-lhe a paçoca, dá-lhe a paçoca, dá-lhe a paçoca! Paçoca, paçoca! Burrada! 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 Siga! Siga! Fique-fique! 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 Nem te devo confessar que nem eu mesmo já controlo o Jacinto. E se ele prendeu o Biriba, isso é com ele, exclusivamente com ele. Desgraçado do Jacinto, ele humilhou o sapiranga. Cadê ele, seu masto? Onde será que o Jacinto está contido? Deve estar tancado em casa. Não! Ele está caçando na igreja agora! Caçando! Vamos para lá, pessoal! Vamos! Padre Simó, e o tapete que é de pedir? Dueles, por favor? Alegua, guá, guá, urra, 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 gigante! Diz o acato do Biriba que não apareceu. Deixou a gente apanhado. Mas o Biriba não podia estar aqui mesmo, não. Ele foi lançado pelo Jacinto, né? O Biriba foi lançado? Tiveram que parece um dia de jogo? Bem que eu avisei. Só depois que o sapato do Juca foi ver, tem que abrir os pelos, viu? Bem, mas esta será a última deles. Olhe lá, Fugito! Olhe lá, senhor! Seu Juca! Espera aí! Seu Juca! Seu Juca! Espera aí, Seu Juca! O que é que acha? Ladrão! Sapiranga passou vergonha por sua casa. Valeu, Biriba! A gente perdeu por causa disso. Um momento. Eu quero falar. Respeitem ao menos a dor de minha esposa, que também é uma vítima do Jacinto. Meus amigos, sim! O que é que acha? Parque hearts vergonha por sua vida, quem não depende裡面 do Jacinto. E eu lá, Munялô! Sabei a parte seguinte e ela ganhou. Não esqueça. Música 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 social, recato do jornal, Maria, São Paiota, Maria, sem obrigação de andar na bota, pelos figurinos de Paris, acha que o cronista de Alta Rosa, é o Rui Barbosa do país, tem riqueza, tem nobreza, mas de onde veio ela no fim da lula, tem riqueza, tem nobreza, mas de onde veio ela no fim da lula. Adoro Black Hawk, adoro Pinders, e você? Ah, é razoável. Eu prefiro o concurso. A CIDADE NO BRASIL 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 Taca, taca, tá na hora, vá, vá, fale tudo agora Tô mocólica pra falar, mas vou um pintar curta pra beijar Taca, taca, tá na hora, vá, vá, fale tudo agora Tô mocólica pra falar, mas vou um pintar curta pra beijar Eu fico gaga, gaga, gaga no tempo do estazão E até papapapago pra não ver canhão Mas se a dona é boa, a minha língua te extrava a toa Tá, 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 tá na hora O papapá é tudo agora Toma, pode, tá, papará Mas não fiz a cura pra deixar Tá, 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 tá na hora O papapá é tudo agora Toma, pode, tá, papará Mas não fiz a cura pra deixar A noite está tão fria Chove lá fora E esta saudade joada Não vai embora Quisera compreender E a chuva continua mais forte aí A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Vai fora, mulato, velar, que eu me passo, casa contigo é coisa que eu não faço. Hum, eu tenho a grana, minha dor não pega. Somente a sua grana pode interessar. Ah, mas pra botar a mão no meu dinheiro, você tem que rebolar, rebolar, rebolar. Mulato, acredito, está me maltratando, o rebolar é novo modo de xingar. Ai, fique sossegada, que não é maltratado, grande estado, novo, é jeito de dançar. Mas se o papai souberto e se se zanga, vai lhe chamar de feio, vai lhe reventar. Hum, mas pra seu pai bater nesse lado, também tem que rebolar, rebolar, rebolar. Também tem que rebolar, 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 também tem que rebolar, rebolar, rebolar. Também tem que rebolar, 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 também tem que rebolar, rebolar, também tem que rebolar. Música 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 Música